Música Quinta-feira dia 9 de setembro dia do administrador e dia do médico veterinário Inclusive parabéns para a Mari Verdam que é administradora por formação Parabéns para todos os demais profissionais desse segmento aqui na nossa cidade Como é quinta-feira é dia do nosso quadro Explicando Direito E hoje a gente vai explicar tim-tim por tim-tim sabe sobre o que? Guarda dos Filhos com a advogada doutora Isabela Real Também quinta-feira dia oficial de postar aquela foto velha no seu Instagram, no seu Facebook Porque é dia de TBT A gente volta para o túnel do tempo com Mari Verdam no nosso quadro Hashtag TBT Tudo isso e muito mais na Casa Sua que está só começando Simbora! Explicando Direito no ar E o Explicando Direito dessa semana, como eu disse, o assunto é guarda dos filhos Quando os pais não vivem juntos, é necessário que se regulamente a guarda dos pequenos, dos seus filhos Aliás, o termo guarda, para falar, é muito utilizado para se tratar de quem é o responsável por exercer o poder familiar Ou seja, quem vai zelar pelos interesses da criança ou desse adolescente É sobre esse assunto que eu vou conversar agora ao vivo com a doutora Isabela Real Que é advogada, mestre e especialista em Direito de Família Boa tarde doutora, seja bem-vinda ao Casa Sua Boa tarde Tati, boa tarde a todos Primeiro eu queria agradecer pelo convite, estou muito feliz em participar do programa Bom, como você bem pontuou, a guarda é um termo utilizado para a gente falar sobre o poder familiar É claro que independente se houve separação ou não dos pais, ambos têm responsabilidade sobre a criança Mas acontece com o divórcio ou a dissolução da união estável, é necessário a gente estabelecer Quem vai zelar mesmo efetivamente no dia a dia sobre os direitos e deveres de criança e de adolescente E isso como que se dá? Existem vários tipos de guarda, é um tipo só de guarda Como é que se define isso? Eu posso com o próprio pai da criança chegar num consenso? Isso precisa ser levado até um juiz? Como funciona? Bom, de acordo com a legislação hoje a gente tem dois tipos de guarda A guarda unilateral e a guarda compartilhada A guarda unilateral ela vai ser exercida apenas por um dos pais, ou o pai ou a mãe E no caso da compartilhada ela vai ser exercida por ambos Só que a guarda compartilhada ela é mais indicada quando existe um consenso entre os pais Quando eles estão de acordo, geralmente com os próprios interesses da criança E como você bem pontuou, é necessário um procedimento para isso Para a gente regulamentar a guarda, a gente tem que entrar com uma ação judicial Então mesmo que haja um acordo entre os pais, é preciso levar esse acordo para o judiciário Então para o juiz homologar, ou seja, ele vai validar Caso os pais eles não estejam de acordo, caso eles briguem muito Ou um queira ficar com a guarda só para ele, a mãe quer ficar só para ela Ou o pai quer ficar só para ele, o juiz vai decidir E aí ele vai levar em conta todas as questões envolvidas Como o melhor interesse da criança, que é o ponto principal Em todos os assuntos que a gente fala sobre criança A gente vai pensar o que é melhor para ela A gente não pode pensar no que é melhor para o pai Ou porque só o pai ou a mãe quer determinada questão Mas é importante a gente levar em consideração o que é melhor para a criança E aí o que se leva em consideração? Escola? Apoio à saúde? Quais são os critérios levados em conta? Então, a princípio, a gente pensa que o pai e a mãe em si Eles têm o melhor, sempre buscam o melhor interesse da criança Mas o que acontece? Às vezes, algum dos dois tem melhor condições de exercer Até de dar uma moradia melhor, de dar um apoio psicológico melhor Tem mais condições, não só financeiras, mas morais e psicológicas também E é isso que se leva em conta? Isso, é o principal Tá certo Doutora, agora com relação à guarda compartilhada Isso significa que um dia o filho vai ficar na casa da mãe Um dia vai ficar na casa do pai Ou que é uma semana na casa da mãe, uma semana na casa do pai? É isso, guarda compartilhada? Foi ótimo você falar sobre isso Por quê? Porque as pessoas confundem a guarda compartilhada com a moradia E a questão da guarda, se ela for compartilhada Não significa que a gente não tem que fixar a moradia da criança Até porque, da criança ou do adolescente Até porque, a gente sabe que a criança ou o adolescente Eles têm uma rotina, horário de acordar, horário de dormir E se a gente alterna muito a moradia Isso pode prejudicar a criança ou o adolescente Então, nesse momento, o juiz, se for fixar Ou quando os pais forem decidir Quem vai ficar com a guarda, também tem que pensar nisso Então, não significa Que vai morar uma semana na casa de um Outra semana na casa do outro Não, não significa Mas significa, portanto, que tem livre acesso à casa dos dois, então? Isso, vai ter livre acesso Mas, independente da guarda, por exemplo A gente pode fixar as visitas Então, assim, a guarda vai ser compartilhada Ambos os pais, eles vão ter responsabilidades Como, por exemplo, levar o médico Decidir sobre algum tratamento médico Decidir qual melhora o período da escola Se é de manhã ou à tarde Decidir qual escola vai colocar Se vai fazer inglês ou não, por exemplo Mas, mesmo assim Se a gente fixando A guarda, ela é compartilhada Ambos vão decidir Mas as visitas, elas vão ser Elas podem ser limitadas ou podem ser livres Mas aí é outra questão Ah, entendi Porque muita gente confunde, né? Porque sequer entendem o significado da palavra guarda Que é essa responsabilidade, né? Perfeito Então, aí as pessoas confundem-se Guarda compartilhada Significa que a criança vai pra casa de um, pra casa do outro Quando, na verdade, são as responsabilidades Em dar manutenção e condições Daquela criança ter o mínimo de acesso À educação, saúde, moradia Isso, perfeito Ah, muita gente confunde isso, né, doutora? E com relação a pais que moram em cidades diferentes O pai tá aqui A mãe tá em outra cidade Ou em outro estado Ainda assim, a guarda compartilhada é possível? É possível, sim A gente já tem entendimentos No judiciário brasileiro Que a guarda compartilhada Ela pode ser definida Quando os pais moram em cidades diferentes Mas, como eu disse Tem que ser analisado melhor O interesse da criança E o caso concreto Com os meios hoje em dia Virtuais Por exemplo, o pai que mora em outra cidade Ou a mãe Ele pode participar de reuniões escolares Ou até atendimento médico mesmo Eu acho que é uma questão mais delicada Pra se tratar de criança ou adolescente Mas pode sim Só que tem que ver o caso a caso Porque, às vezes, acaba gerando uma confusão de interesses Nesse meio do caminho Uhum Com relação à pensão alimentícia, doutora Como é que fica? Despesas com consultas médicas Com a escola particular Com o inglês Com a natação Com a própria pensão alimentícia Optou-se pela guarda compartilhada Uma coisa exclui a outra? Não, de forma alguma Além da visita que a gente tem que separar Da moradia com a guarda É preciso a gente saber a diferença Entre a pensão alimentícia Então, como no caso que eu te falei A moradia foi fixada com um dos pais Com o pai ou com a mãe Então, o que não ficou com a guarda Se for a unilateral Ou que não, por exemplo O da compartilhada Mas que não mora com a criança Ele precisa prestar os alimentos Por quê? Porque é a necessidade básica da criança De se alimentar De pagar as mensalidades Como você mencionou Enfim Então, é importante diferenciar isso Porque muita gente Acredita Ah, eu quero a guarda compartilhada Para poder não pagar a pensão Dividir custos Exatamente Não tem nada a ver Não tem nada a ver É claro que se existe Um bom convívio entre os pais Tudo pode ser conversado E se adequar ao caso Mas, infelizmente Não é o que a gente vê no dia a dia E, sobretudo, levado ao juiz Não dá para ficar só na confiança de boca Não, não dá Sempre Todos os assuntos relacionados a menor Tem que ser levados ao juiz Também vai passar pelo Ministério Público Sempre Todas as ações que tiverem menores Envolvidos Vai passar pelo Ministério Público E pelo juiz O Ministério Público vai dar o parecer E o juiz, analisando todas as questões envolvidas Ele vai decidir Entendi Com relação à pandemia Que muitos pais Ficaram em quarentena Ficaram em home office Outros pais, porventura, até se contaminaram pelo coronavírus E aí não queriam manter mais o contato físico com o filho Justamente para protegê-lo Nesse intuito Isso, não receber visita Tem alguma coisa a ver com guarda compartilhada? Ou, de novo, uma coisa não tem a ver com a outra? Não, não tem relação Como eu te falei, né? A guarda compartilhada Ela não vai significar a questão da visita E na pandemia o que mais foi prejudicado Foi o direito de visita mesmo Porque muitas pessoas passaram a exercer a visita de forma virtual E infelizmente A gente vê alguns pais Até por conta da pandemia Se afastando do próprio convívio com o filho E das próprias responsabilidades Usando como desculpa A pandemia Então, infelizmente A gente tem esse lado Porque a gente tem que entender também Que também muitos pais Eles se eximem da responsabilidade deles E aí, o que fazer nesses momentos? Sempre recorrer ao Poder Judiciário Buscar um advogado Um conhecimento E buscar a proteção do Poder Judiciário Que é pra isso que a gente Todo mundo tem direito à ação É um direito constitucional Livre acesso à justiça Pra buscar o melhor interesse da criança E regulamentar nesse caso Mas infelizmente Em relação às visitas, por exemplo A gente não pode obrigar o pai Ou a mãe que não mora com o filho A visitar o filho Por mais que seja regulamentado Infelizmente a gente não consegue Vai partir do bom senso mesmo Daquele pai que não mora com o filho Respondido Doutora, muitíssimo obrigada Adorei conhecê-la Primeira vez que a senhora esteve aqui em casa E a casa é sua sempre Vai ser sempre muito bem-vinda, viu? E antes de encerrar, por favor Seus contatos Pessoal em casa que de repente tem alguma dúvida Quer esclarecer algum ponto Que nós não abordamos aqui na entrevista Onde a gente te encontra? Tati, obrigada mais uma vez O meu escritório, ele fica na rua Alfredo Justino 1004 no centro Pertinho da Caixa Econômica Federal E perto do fórum E meu telefone, meu WhatsApp é 981-39-2292 Quem precisar pode entrar em contato Maravilha, doutora, muitíssimo obrigada E tem palpite sobre o que tem aqui dentro? Tenho Tenho? Tenho Então comenta lá na nossa live Ou no nosso WhatsApp Que daqui a pouco, depois do intervalo Eu vou ver se alguém aqui Acertou nos comentários Mas enquanto isso, comenta também Vai que a senhora concorre também Pode deixar, obrigada Obrigada a você O Acaso da Sua vai para o intervalinho Daqui a pouco tem Mário Verdano Hashtag TBT Fica por aí O Acaso da Sua vai para o intervalo